Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Look do dia, combinando com o Pink Pérola Show Cá estamos nós, carregadinho, agora são dez e pouco da manhã Pederneira São Paulo, é o palco A Manadoca lá, no lugar daquele laranja Aí já saí aqui Não precisa ligar o frio Carga top aí, 24 toneladas É o peso bruto da carga E vamos dar início agora aqui em Pederneiras Sentindo Ourinhos, ali no norte do Paraná Curitiba, e o descarregamento, com toda fé em Deus Vai ser no São José, Santa Catarina Pensamento positivo, né? Cheirinha tá super calma, passou a primeira noite assim, ó Aprovadíssima, super calma Chegamos aqui de madrugada, ela dormiu Super bem Só mamar, xixi, cocô, né mamãe? Mais nada, vem isso no amorzinho, gente Aqui tá o bichão, né galera? Ê bichão Cheirinha já na caminha Tava com calor lá dentro Deixei ela mais vestidinha Só o Todd, motora É meu povo, vai dizer que é fácil? Não Fácil não Vou dizer que Que alguém gostaria de uma situação assim Com uma princesa junto assim? Sabendo os riscos da estrada? Com certeza não Mas de uma coisa eu tenho certeza, pessoal Que cada mãe Sabe o que é melhor pro seu filho Cada mãe Porque pai já diz o ditado Qualquer um pode ser A prova disso Foi o que aconteceu na nossa vida agora, né? O pai abençoado Que Deus botou na vida dessa criança Pra amar ela Pra esperar Pra ver ela saindo da barriga Pra ser a primeira voz que ela escutava Pra ser o primeiro eu te amo Pra ser chamada de filha Pela primeira vez Agora mãe Não, gente Mãe é quem carrega Mãe É uma só Dê valor pra sua mãe Enquanto você tem No final de semana Eu vou fazer um vídeo Da casa dos meus pais Porque a maior honra Que eu carrego na minha vida É de ter conseguido Construir uma casa Pros meus pais E eles se mudaram No dia dos pais Eu comprei o terreno Pra mãe No dia das mães Botei construir a casa No dia dos pais Ficou pronta E minha família Tá muito ansiosa Pra conhecer esse bebezinho aqui Que hoje tá com 23 dias Né? E a gente vai descer Fim de semana Tamo em casa Com fé em Deus Papai Diego vai ver Se consegue se liberar Das reuniões Pra descer o fim de semana Pra ficar com a gente Se não no outro Fim de semana A gente já vai estar Junto novamente Né? Que o elo Que a gente construiu Agora É bem forte Né, filha? Né, meu amor? Papai Diego tem de saudade Nós também, né? Né, meu queixinho De bolinha De bolita Mamãe É um amorzinho, né? Só gratidão a Deus Peço a Deus Que me dê força Sabedoria Pra mim Sempre proteger Essa criança Né? Que tem uma missão Muito grande A única coisa Que eu tenho certeza Hoje Que essa criança Tem uma missão Na vida dela Ainda não sabemos Qual, pessoal Mas Tudo que foi passado Na gravidez E gravidez indesejada E tudo mais E problemas E hospital E UTI E quase morrer E hoje ela tá aqui Assim Saudável Dentro de um caminhão É Só motivo de agradecer A Deus mesmo Então Bora pra cima, meu povo Que foguete não tem ré, né? Saindo aqui de dentro Da fábrica, né? Fábrica de fermento Fermento, motora Essa carga Aí vai Direcionada Geralmente Olha o Felipe Tá lá ainda Felipe da Bela Veira Tem três caminhões Da Bela Veira Ali Ah, eu entrei Seis e meia da manhã Pessoal Eu achei que ia demorar mais Graças a Deus Que Né? Que não demorou muito Bem tranquilo aqui dentro Foi bem tranquilo O carregamento Demorou um pouquinho Porque a metade é paletizada A metade é batida Mas Tudo dentro dos conformes Né, meu povo? Ó, tá ali, ó Os da Bela Veira O bitruque Esperar o menino sair lá Ó O bitruquinho vermelho Aquele que era O black show lá, pessoal Que era o rosa chiclete Que a Bela Veira pegou ele Tá preto novamente E o Felipe O laranja lá Ai, gente Eu tô dando uma roladinha aqui Pra Pra liberar a pesagem Porque essa minha carreta Ela erga os eixos sozinha, né? Da engata ré Ela levanta o eixo Independente do peso, né? Que é aquela sistema Webico lá Inteligente Que essa aqui É aquela carreta do Volvo, né? A suspensão a ar Essa carreta é muito top Aí eu dei o ré aqui Desliguei ela Pro eixo baixar E agora vamos de novo E oficialmente, gente Onze horas da maná Tamo saindo do cliente Motora O bebê de mãe Tá aqui, mamãe? Coisa mais querida Coisa mais rica, Brasil Vocês não tão entendendo, Brasil Onde eu dormi, ó Dormi ali mais ou menos Tá com a lavã branca, ó Com o pátio de terra Né, meu pátio de gente, mãe? Mãe? Mamãe? Tô cuidada, mãe Tô cuidada, mãe Tô um pedacinho de gente Um pedacinho de amor, mãe Ô, gatidão, meu Deus Muito obrigada, meu pai Muito obrigada Mais esse carregamento abençoado Né? Vamos descer Resolver os bió Fazer transferência do caminhão Tirar o rastreador Né? Vamos pra cima, né, Brasil? Vamos pra cima Não tem o que fazer, né? Que é pra frente que a gente se anda, né? Então, Pederneiros fica pra trás aí Onze e pouco da manhã Dessa terça-feira, dia 23 de agosto de 2022 E bora que bora, né, povo? Pessoal, a SP 225 aqui Que liga Bauru, São Paulo A Ourinhos Meu, é um tapete isso aqui Desce, sobe Desce, sobe É... O caminhão desloite pra caramba Aqui, vai Adorei andar aqui, povo Adorei E eu já andei aqui Umas duas vezes Umas duas vezes aí Faz tempo Faz tempo que eu não andava aqui, né? Daí dá aquela impressão Que você nunca andou no lugar, né? Mas depois Tu vai se familiarizando, né? Com a situação, né? Mas é muito bom, assim Quando tem rodovias boas, né? Pra gente trafegar com Nossa, dá vontade de andar, né? A estrada ajuda A viagem rende É tudo mais agradável, né? Que nem aquelas placas Que tem pro Mercosul É mais agradável É mais seguro Só não dá pra deixar descabeçar, né? Que o bicho desce De ponta cabeça, né, Otora? Ô, meu Deus do céu Então, vamos que vamos, né? Vamos que vamos Procurar um lugar Pra gente comer Santa Cruz do Rio Pardo Falta 57 quilômetros E agora já são meio-dia, meu povo Meio-dia e dez Né, filha? Tá batendo uma faminha em nós, né, filha? E tem gente que começou a reclamar ali Porque chega a hora de comer, né? A hora de papar Papar um leitinho Ela quer, né? Ai, meu Deus É uma paz Mas Falou em mamar Eles ficam doidos Os bebezinhos, né, meu povo? Mas ela é uma riqueza Uma riqueza Eu tenho a agradecer a Deus aí Pela filha saudável Que Deus me deu Ó Tranquilo Ela faz umas caretas feias Ela faz umas caretas feias Quando ela tá com fome Ela começa Brava Eu falei pra ela Hoje eu vou te chamar de Juma Eu vou te apelidar de Juma, Sheilinha Porque você tá Muito brava Tá vendo uma ouça Ai, gente Falar em Juma Falar em Onça Ai Saudade do Bernardo, né? Meu Deus Muito saudade do meu filhinho E ele tá com muita ansiedade Pra ver essa irmã Ele tá muito ansioso Pra ver Sheilinha Vai ser É muito bom Vê-lo Muito bom pra ele Ver a irmãzinha Ver que ela não tá mais na barriga Ver que ela já é uma pessoa Que tem mãozinhas Pezinhos Boquinha Narizinho É toda linda Toda perfeita, né? Eu tenho certeza que ele vai ficar Encantado, né? E toda a minha família Tá muito ansiosa, né? Pra vê-la Minha mãe Meu pai Meu Deus Bom Eu mudei o nome dela, né, gente? Ela ia ser Sheila Bela Eu coloquei Sheila Vitória Por causa do meu pai E quando eu fiquei na UTI com ela Aqueles 13 dias Lá no mês de junho Quem me acompanhou aí Sabe o que eu passei Numa UTI Com esse anjo aqui Quase morri Com pneumonia Né? Então o que a gente passou Ver esse anjinho assim É gratificante demais Meu povo Gratificante demais É uma vitória É uma riqueza, né? Né, filhinha? Tendo fralda Mamar E amor Crie que você nem vê E saúde, né? Claro Primeiramente, né, meu povo? Ai, ai Meu Deus do céu Que coisa incrível Meu Deus Que coisa incrível Que coisa incrível